Cadê o tigrão carioca? Cadê o tigrão carioca? Aí, cadê o tigrão carioca? Qual é, meu irmão? Tá tirando, meu? Só entra aqui pra falar palavrão, rapaz. Homenageando o Rio de Janeiro. Tu não se segura não, né? Que que é isso? Tu tá fazendo isso, mas não tem coragem de subir no morro. Sobe aqui, quero ver tu é homem, rapaz. Caralho! Tá maluco? Tá maluco? Ah, põe, põe... Recebeu essa mensagem, Faustão. Cuidado que é golpe. Hoje mesmo, Diguinho, eu caí num golpe, acredita? Fiquei triste demais. É, mas que golpe você caiu? Oxe, Diguinho. Um tal de Alex Barros, que é seguidor do canal, ficou mandando um monte de mensagem desde a semana passada, dizendo que ia me entregar um iPhone na frente da Casas Bahia de Itacoa. Aí eu sabia que era golpe, né? Aí eu entrei em contato com o Rafa, meu ídolo, e falei pra ele, ó, Rafa, o cara que tá mandando esse tipo de mensagem aí, e ele queria um vídeo pra divulgação ainda, Diguinho, no canal. Você acredita nisso? Mas você foi lá e não tinha ninguém. Não, na verdade, eu, propositalmente, hoje, eu precisava ir até o Dentinho. Ah, para de mentir, você foi lá, ó. Você foi lá porque você é um zoião. Você foi lá mesmo? Você é um zoião safado, é isso que você é. Deixa eu explicar. Você foi lá... Você quis pagar pra ver. Então... O cara devia ter comido, levado, sei lá, pro pesqueiro, ou, Joseli, comido teu cu, velho. Pessoal, calma. Você é um filantra. Deixa o Tigrão explicar. Mas você foi lá e passou em frente a Casas Bahia. Não, na verdade, o meu dentista é do lado da Casas Bahia. Você acha que eu sou bobo? Nossa, que coincidência. Sim, sim. Eu, propositalmente, quando ele falou que ia dar o iPhone e perguntou qual loja que tinha na cidade, eu já indiquei logo a do centro porque eu sabia que eu ia pegar... que eu, no caso, iria... eu ia encostar ele na parede, né? Sim, sim. Na mesma hora, eu mandei mensagem pro Rafa, meu ídolo. Aí o Rafa falou, ó, fala pra ele. Tanto é que pode perguntar pro Rafa, meu ídolo. Sim, sim. Tem até a conversa do Rafa, meu ídolo. Ele mandou aqui o seu desabafo. Posso pôr o seu desabafo antes? Sim, pode, cara. Olha o desabafo do Tigrão aqui, ó. Você viu, Rafa, que sacanagem. O cara falou que ia dar o iPhone e aí fiquei lá, ó. Eu vim no dentista, fiquei esperando. Aí ele mandou a foto. Aí depois ele viu que não ia rolar o vídeo pra ele ficar zoando com a minha cara. Ele inventou que tava na rodovia voltando, ó. Pilantra, né? Então, ele não estava em frente às Casas Bahia. Não, Diguinho. Ele nem estava e ele achou que eu era babaca. Ele queria que primeiro eu gravasse um vídeo em frente à loja, mandando, fazendo comercial lá, né, da marca lá que ele queria lá. aí eu peguei e falei, não, amigo, eu não sou otário, não. Eu só gravo alguma coisa se você estiver aqui. Eu falei, e tem mais. É ordem da diretoria. Eu não estou autorizado gravar nada pra você se esse iPhone não estiver em mãos, presencial. Aí ele já começou dando uma desculpa. Ele pegou e escreveu bem assim, é, viu a foto do iPhone, não sei o quê, ele é tão otário que ele tirou uma foto da internet e mandou aqui, sabe, a caixa do iPhone. Meu Deus do céu. O cara é muito babaca. Aí eu peguei e falei um monte pra ele, peguei e falei pra ele. Ele, ai, desejo boa sorte. Ele mandou, olha só o nome da coisa, é, embalagens, é, Lusitano embalagens. Ele queria que eu fizesse um vídeo mandando. Se suspeita, se suspeita que seja o mesmo cara, se suspeita, ainda bem que você não é babaca, né, o Cleito até reparou aqui. Não, ele foi até lá, não é babaca. Ele foi no dentista, ele deixou claro. É o querido. É o meu querido. É o meu querido. É o meu querido. Ô, Odiguin, dá licença. Ô, Odiguin, dá licença, sei que você não me chamou, desculpa aí de entrar assim. Sem problema. É, Odiguin, mas quantas horas você ficou esperando lá até ele falar isso? Você ficou bastante tempo esperando? Eu não fiquei esperando, eu já tinha marcado o horário certinho que eu ia no dentista. Aí, quando eu já estava pertinho já do dentista, é só atravessar de uma rua pra outra. Sim. Quando eu já estava no dentista, na mesma hora, eu peguei, né, e, tipo, eu falei pra ele assim, né, ah, eu já estou aqui. E gaguejou. Não, não, primeira mensagem, ele me mandou um da tarde e outra às seis da tarde. É. Passou o quê? Cinco horas na porta, tem uma às seis. Nossa, velho. Pra reparar o aparelho. Isso é muito bom, hein. Reparar. Olha, eu não duvido que seja o mesmo cara do seu cu lá que deu aquele celular aferrado pra ele, aquele celular de criança, assim, irmão. tigrão tomar golpe, esse é o corte, um tigrão tomou um golpe. Você suspeita que seja o mesmo cara que mandou dinheiro falso pra você e aquele celular de brinquedo que o Francis Baby mostrou? Eu acho que foi coisa do seu Rostofo ou foi coisa também do Néstor de Sorocaba aí que tá mandando mensagem aqui pro Thaí. O tigrão, esse é o Astofo e é nobre de velho. Tem que ficar ligeiro, hein. É, perigo, né. Deve ser algum algum namorado do Bibi esse tal de Astofo. Bom, então esse Astofo tem te dado trabalho. Tigrão ficou dar uma às seis da tarde lá pra esperar nas casas. Vai aí, não tinha um iPhone. Deixa eu pôr um áudio. Pô, velho, eu tento defender o tigrão, mas não dá, né. Olha o absurdo que ele escreveu aí. O cara escreveu a redução de você, ou seja, C, com S, né, velho. Vai tomar no cu, velho. Não tem como ter que defender mesmo. Deixa eu ficar gaguejando pra ter de elaborar a mentira. Ai, puta que pariu. Não, eu fiquei, não tive que esperar. Eu fui do dentista, daí do dentista já cruzei e falei que hora que você chegou. Fiquei da 1 até a 6. Ficou fazendo a dentadura lá, caralho. Fem canal em quantos dentes? Nos 20? Se repara que é só atravessar a rua, né? Vé, é, é. Boa tarde, diguinho. Aqui é o Imposta Xota. Eu gostaria de pedir pro Tigrão pro Tigrão cantar Love Bites fazendo aquelas introduções em cada pausa da música igual as rádios dos anos 2000 faziam. O Tigrão me dá muito tesão e é pensando nele que eu imposto as Xotas aí pelo nosso Brasil. Um beijo. Amém. Paz a todos. Obrigado, né? Obrigado, irmão. Oi, oi, pode falar o Tigrão nas Casas Bahia. Pode falar o Francis Baby. Boas coisas. A primeira é que eu quero mandar um abraço afetuoso pro meu amigo Enzinho Roblox. A gente tem se comunicado muito e ele tem sofrido principalmente com essas mulheres do chat que tenho colocado num plano inferior ainda que ele tenha pureza no coração. E eu quero saber o que você quer amanhã? você vai vir em casa? Pode ser frango a passarinho? Não. Deixa eu ver. Pode. Pode ser. Ô, Francis. Pode ser. Ô, Francis. Ó, o Diguinho. O Tigrão bloqueou o Enzo Roblox porque ele não aceita crítica na live dele hoje aí, ó. É o Enzo. Ele não é o coração duro. Ele fala o que é. É. Ó, o Diguinho. Oi, o Diguinho. Só pra finalizar aí o meu alô aí. Mandar um abraço aí pro... Vai mandar porra, É meu fã. É o caralho. 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 É o Ex-Roblox. Peraí, peraí, peraí. Vai tomar um rabo. É da puta, mano. Vai, 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 vai. É, não. Vai tomar um rabo. É o Ex-Roblox, rapaz. Pô, mancada com o moleque, meu moleque, gente boa aí, meu. Tigrão, você acabou de dizer ficar mandando mais abraço. Não, mas não foi ele. Não, não, mas então, mas esse cara... Não foi ele, não. Não, você tá vendendo pix fora do ar pra mandar abraço. Eu tô achando, eu tô achando que do iPhone é coisa desse doutor Astolfo de novo, porque é ele que tem meu endereço, entendeu? veulent embora. Eu tô achando.